Salve, salve, amigos da Astronomy em todo mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vamos conhecer algumas ideias mirabolantes de submarinos espaciais que no futuro irão explorar os oceanos do Sistema Solar. Manda a vinheta! Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal e um vídeo para falar para vocês sobre um tema muito interessante. Foi um vídeo até, parte até do vídeo que o Poligonautas fez hoje, vou até deixar o link aqui na descrição, vão lá e vejam o vídeo deles. Foi até um post que eu fiz outro dia nas redes sociais mostrando a ideia de um submarino explorando o Titã, explorando outros oceanos, e a ideia é essa, né? Vocês, obviamente, já sabem hoje que não é só a Terra que tem oceano no Sistema Solar e não tem água. Não é só a Terra que tem água no Sistema Solar. Marte e Vênus no passado já tiveram água, mas nós estamos aqui falando de coisas do presente. E no presente existem muitos lugares no Sistema Solar que tem água, principalmente os satélites, os chamados satélites congelados dos gigantes gasosos como Saturno e Júpiter. E qual é a melhor maneira de você explorar um oceano é quem vai acertar quem respondeu um submarino. Se você mandar algum tipo de submarino, você vai conseguir explorar esse oceano. É o que acontece aqui na Terra quando a gente quer explorar as profundezas do oceano. Mandam submarinos para lá, submarinos especiais, que aguentam uma pressão violentíssima para poder conhecer aquela região, para poder saber que tipo de animais que existem ali e tudo mais. A ideia aqui desse vídeo, então, é apresentar para vocês quais são as ideias desses submarinos que podem explorar três satélites de gigantes gasosos. Vamos começar falando, então, de Titã. Titã é o maior satélite do planeta Saturno. Ele é maior até mesmo que o planeta Mercúrio, se você pensar bem. Titã tem lagos e mares de metano líquido. O maior deles é o Krakenmary, que é do tamanho, por exemplo, do Mar Cáspio, para vocês terem uma ideia. Os mares de Titã são muito diferentes dos mares da Terra, óbvio, né? Porque lá são mares de hidrocarboneto, não são mares de água salgada, nada disso, mas são hidrocarbonetos líquidos. Porém, existe a ideia de que esses mares possam abrigar uma forma bioquímica incipiente juntamente com algumas formas de vida alienígena. Lembrando aqui que vida, nesse caso, são organismos que conseguem sobreviver a esse tipo de ambiente. Eu já fiz um vídeo aqui falando de como a vida poderia existir em Titã. Vou deixar linkado aqui nos cards para vocês assistirem lá, que é muito interessante a ideia. E como que seria a exploração de Titã? A ideia seria mandar um submarino para explorar Titã. Esse submarino seria levado através de uma nave militar modificada X-37. Eu não sei se vocês sabem, mas existe uma nave, parece muito com um ônibus espacial pequenininho, chamado de X-37. Essa nave seria lançada a bordo de um foguete Atlas V. O lançamento está previsto para acontecer por volta de 2040. As previsões mais otimistas dizem que em 2038, a nave levaria cerca de sete anos para chegar até o seu destino e explorar os mares. Uma vez que chegasse em Titã, a X-37, não o submarino ainda, a X-37 entraria na atmosfera do satélite, iria planar até chegar no mar e Kraken, aonde então o submarino seria lançado para explorar esse mar gigantesco. A ideia é que o submarino tenha aí 6 metros de comprimento e seja capaz de navegar pelos 3 mil quilômetros do mar e Kraken a uma velocidade de 1 quilômetro por hora. Ele vai ser equipado com sonares, com câmeras, com espectroscópios, além de mecanismos para fazer coleta de amostras e estudar essas amostras. Por dia, a ideia de quem está fazendo, quem está planejando esse submarino, é que ele possa transmitir 25 megabytes de dados por dia sobre o mar e Kraken de Titã. Fora Titã, outros dois satélites já são conhecidos, também existem oceanos, só que aí é diferente. Enquanto Titã é um mar ali na superfície, um mar de hidrocarboneto, esses dois que eu vou falar agora para vocês são mares submersos. Então, vamos falar um pouquinho bem rápido de Europa. A Europa é o satélite de Júpiter que pode conter um oceano líquido na sua subsuperfície. Esse oceano existiria ali devido à grande força gravitacional de Júpiter, devido a toda aquela movimentação que ele faz, o interior se manteria líquido. Existe em Europa a possibilidade de uma atividade hidrotermal no assoalho, e isso significaria uma fonte de energia química para um potencial tipo de vida. Já fiz vídeo também falando de como funciona o oceano de Europa, vou deixar linkado aqui para vocês também. Existe toda uma troca ali de nutrientes, de energia, e tudo isso seria excelente para o desenvolvimento da vida. Além de Europa, a outra lua, ou outro satélite, é Encélado, que é o satélite de Saturno. Para vocês terem uma ideia, Encélado, ele espelha aí cerca de mil toneladas de água no espaço por hora, a partir dos geysers que ele tem no polo ali, pelas listras de tigre que chama, que são aquelas feições, aquelas fendas, fissuras enormes que ele tem na superfície. De acordo com um certo grupo de pesquisadores, depois da Terra, Encélado é considerado o lugar mais promissor para a vida ter se desenvolvido no sistema solar. Para explorar esses dois satélites, tanto a Europa como Encélado, como ambos têm oceanos em subsuperfície, a primeira ideia de se colocar um submarino lá, primeiramente você vai ter que perfurar a crosta de gelo, e a partir da perfuração da crosta de gelo, aí sim você lança esse submarino, ou esse mecanismo, ou esse aparelho que lembre um submarino. Para isso, os pesquisadores estão pensando em algo parecido com um negócio chamado Criosub, ou Cryo-Sub, que é uma versão maior e melhorada do Cryo-Bolt. O Cryo-Bolt é um aparelho que é capaz de penetrar a crosta congelada através do derretimento, então ele vai perfurando, derretendo o gelo, e com isso ele vai penetrando. À medida que ele perfura, ele é repleto de sensores, e ele é capaz de transmitir os dados daquilo que ele está perfurando. Uma vez perfurado o gelo, a ideia então é enviar submarinos softs, que eles chamam, não algo rígido, como é o submarino lá do Marie Kraken, mas algo maleável, que possa mudar de tamanho e de forma. E a ideia deles é fazerem submarinos parecidos com as lulas gigantes que a gente tem na Terra, tanto em forma, como no processo de movimentação e de navegação dele. O robô, essa lula gigante que exploraria lá, produziria H2 e O2 por eletrólise, e isso faria com que ele mudasse de tamanho e de forma para explorar o oceano, dependendo do que tem embaixo, como a gente não vai conseguir ver isso, ele teria que ser maleável para poder se adaptar a qualquer tipo de obstáculo e de coisas que tivesse nesse oceano submerso. Essa é uma ideia muito para frente, mas é uma ideia interessante. Eu já fiz um vídeo sobre a lula gigante também, que vai explorar a Titã, Titã não, que vai explorar a Europa, e eu vou deixar o link também aqui na descrição, aqui nos cards, para vocês consultarem lá esse vídeo. E a ideia é que essas missões aí, a de Europa e a de Encélado, sejam colocadas em prática por volta de 2050. Ou seja, está tudo muito no futuro ainda, muito distante, mas só a ideia de existir esses projetos, esses planos, já é algo surpreendente, e isso faz com que sejam desenvolvidas tecnologias, sejam desenvolvidas as próprias ideias melhores desenvolvidas, para que a gente possa conhecer melhor o Sistema Solar. Para nós aqui, só resta a gente ficar aguardando as novidades, sempre que tiver alguma novidade sobre esse tipo de exploração, eu vou trazer aqui para vocês, porque é algo muito interessante de falar. Para nós, infelizmente, por enquanto, só resta a gente ficar aguardando aí os próximos capítulos dessa bela novela aí da exploração dos oceanos do Sistema Solar. Muito bem, pessoal, esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês hoje, esse vídeo aí falando sobre os submarinos espaciais, que vão explorar aí os oceanos de Europa, de Titã e de Encélado. Vamos ver, vamos aguardar, qualquer novidade eu trago para vocês, são projetos ainda muito cruz, muito no começo, mas existe essa ideia, o que já é algo muito interessante. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostou, já sabe, tapa no dedão, voadora com tudo no peito do like, isso ajuda para caramba o canal, faz o vídeo ganhar relevância, o canal ganhar relevância, nunca se esqueça, compartilhe o vídeo com seus amigos, compartilhe o vídeo nas redes sociais, favorite o vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ligue aí as engrenagens, ligue aí os sininhos, para vocês receberem as notificações quando eu postar vídeo novo aqui no canal, e óbvio, deixe aí nos comentários o que é mais legal, o que vocês acham sobre isso, o que vocês acham sobre as ideias desses submarinos explorando esses oceanos no Sistema Solar. Não esqueça também de clicar aqui no link na descrição, assistam lá o vídeo do Schwarzer, do Poligonautos, que ficou bem legal também, ele fala um pouquinho sobre o submarino do Marekraken, mas fala de outras coisas, de outras notícias muito interessantes da astronomia também, eu vou deixar o link na descrição, deviant.com.br, patreon.com.br, space today, sciencevlogsbrasil, todos os links na descrição, tamo junto, dia e noturnamente, na luta contra a má divulgação científica no Brasil, e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today, e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui!